A primeira troca de comando aconteceu com a saída do tenente-coronel Raimundo Rodrigues do 1º Batalhão e agora assumiu a tenente-coronel Elza Rodrigues Ferreira. Ela terá a missão de reorganizar todo o policiamento do centro de Teresina e regiões circunvizinhas. A questão hoje maior é a questão de adequar o homem certo no lugar certo, porque, na verdade, quando o homem está empregado no lugar certo, ele desenvolve o trabalho e o resultado é positivo. Então, nós temos que trabalhar com o que temos, não podemos fugir disso e se a gente for preocupar com a questão da viatura ou com questão de efetivo, nós não vamos trabalhar. O coronel Wagner Torres, que comandava todo o policiamento da capital, agora ficará à frente apenas de uma parte dele. E isso faz parte do novo planejamento da Polícia Militar do Piauí. O comando do policiamento metropolitano da área 2, que vai ficar sob o meu comando, que é a área leste e sudeste, e uma parte do norte, que é o 13º Batalhão. Eu fiquei com o 5º Batalhão, 8º Batalhão, 13º e o 16º, que está sendo criado agora em José de Freitas. Com essa descentralização, a Polícia Militar do Piauí agora vai ter mais objetividade no trabalho que já vem sendo desenvolvido. Por exemplo, no CPI, que é o comando de policiamento do interior, vai ser dividido em três partes, com o policiamento do semiárido, o policiamento norte e o policiamento sul. No CPC, que é o comando de policiamento da capital, vai ser dividido em duas partes, o norte-sul e o leste-sudeste, com novidades para a criação de um novo batalhão na região da Vila Irmã Dulce. Provavelmente em agosto, após a conclusão do curso de formação de soldados, nós devemos estar implantando um novo batalhão na Irmã Dulce, que é um local carente e que tem uma grande aglomeração da população. Consequentemente, nós iremos fortalecer as atividades de polícia naquela região. O comando do policiamento do interior sul fica sob o comando do coronel Edson, o comando do interior norte sob o comando do coronel Márcio Oliveira e o CPI do semiárido sob o comando do tenente coronel Rodrigues, que deixa o primeiro batalhão. Eu fiquei com a atribuição de coordenar as demais unidades que congregam o batalhão de Picos, as cidades circunvizinhas, o batalhão de Oeiras, também com as cidades que congregam o batalhão de Oeiras, a Companhia Independente Paulistana, que foi elevada à categoria de batalhão, nós iremos também coordenar até São Raimundo Donato, toda a região do semiárido, do sertão, do nosso estado do Piauí. Obrigado. 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 Obrigado.